Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, eu sou Ivan aqui do canal Quintal da Arte e sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. No vídeo de hoje, pessoal, eu vou estar ensinando para vocês como fazer aí esse tipo de vaso aqui que a Jana está mostrando. É um vaso bem simples e o pé que a gente vai utilizar nesse tipo de vaso é esse aqui. Esse pé aqui, pessoal, que a gente vai usar. Aí agora eu vou estar aqui tirando as medidas aqui para vocês aqui dessa forma. Vou juntar ela assim, ó. Vou pegar uma correntezinha dessa e entre uma banda e outra a gente coloca esse caibo e dá um aperto. Aí agora eu vou tirar aqui as medidas para vocês aqui, ó. De fora a fora, pessoal, o fundo da forma ficou com vinte e três. A altura da forma ficou com trinta e nove. Agora eu vou aqui virar aqui para a gente tirar a medida aqui da boca. A boca da forma aqui de fora a fora ficou com trinta e seis. Vou encher ela agora. Olá, pessoal. Boa tarde. Espero que todos se encontrem bem. Vamos fazer... Vamos não, né? O Ivan vai fazer mais um vaso bem interessante para a gente. Podemos colocar as nossas plantinhas. Não é isso, Ivan? É isso mesmo. Lembrando, pessoal, aquele mesmo processo. Ao encher a forma, começar a compactar pelas laterais e depois vem para o meio, para não ter perigo de desmoronar. A gente está sempre falando, pessoal, porque tem pessoas novas chegando no canal, então é sempre bom a gente reforçar o comunicado de como encher as formas. Vamos lá. Aí agora eu vou pegar aqui pessoal Mais Lohan e vou colocar ali em cima do torno Pronto, o molde de areia Já está aqui em cima do torno Agora vamos só fazer aí o processo Agora de centralizar Bem pessoal, no final desse vídeo Eu tenho aí um comunicado Para falar para vocês aí Só no final do vídeo aí, aguarde Bem pessoal, ele está gerando expectativa Não deixem de assistir o vídeo até o final Que o Ivan vai falar Esse processo aqui agora pessoal É um processo de centralizar o molde de areia Em cima do torno Aí na playlist do canal Já tem um vídeo já ensinando Como centralizar Aí tem um negócio que eu quero aqui mostrar Para vocês aqui pessoal Vocês podem ver aqui Vou botar o dedo Quer ver? Aqui está Não cabe nem o dedo Está muito estreito Aí aqui Aqui já cabe um dedo Entendeu? Aí o que eu vou fazer Essa estrutura eu vou botar ela para frente Para ela nivelar Assim desse jeito aqui Vou pegar minha mão aqui Vou botar aqui Na forma e vou Quebrar ela aqui Um pouco para frente aqui Vocês podem ver que trincou aqui Pronto Aí eu dou uma batida assim Aí agora vamos verificar aqui Está todo por igual Entre o molde de areia E o gabarito Essa aqui é a medida ideal Aqui tem 2 centímetros Pessoal aqui em natal De ontem para hoje Assim choveu Deu uma chuvinha boa E hoje amanheceu nublado Não está fazendo muito sol Mas olha o estado do Ivan Ele está derretendo pessoal O tempo aqui está muito abafado É verdade Está abafado Não esquecer pessoal De colocar o óleo diesel Para poder fazer o isolamento Da placa com a massa nova de cimento A textura da nossa primeira massa É assim pessoal Agora eu vou estar ensinando para vocês Como a gente jogar a massa Em cima do molde aqui Porque tem muita gente Que fica me perguntando Ivan Toda vida que eu jogo aí A massa em cima do molde de areia Está desmoronando Então você tem aí Alguma técnica aí Para passar para mim? Vem pessoal Agora vocês vão ver aqui Aqui a massa A primeira massa que a gente está Que vai jogar em cima do molde de areia É desse jeito aqui Aqui vocês estão vendo E vocês vão me acompanhar por aí É o jeito de eu jogar A massa em cima do molde aqui Olha só pessoal Como é que eu jogo aqui Primeira vez A primeira vez que a gente vai jogar É assim A gente enche a colher E joga nessa posição aqui Uma Aí vai fazendo isso aqui Vai jogando como se a pessoa estivesse Jogando massa em uma parede Para rebocar Vai jogando toda por igual A massa continua mole E a gente vai jogando ela toda por igual Assim Desse jeitinho aí Que nem vocês estão vendo aí Pode ver que não tem perigo de cair não Vai do começo ao fim assim Aí fazendo isso Pessoal Vocês vão pegar um pouco de massa De jeito que eu estou mostrando aqui Um pouco de massa assim Mole Pode ser mole mesmo Aí vocês vão botar aqui Em cima do fundo do vaso Pode ser umas duas colheres E faz isso aqui Passa a colher de prendeiro em cima Fazendo isso Aí vem aqui Dá um arrocho aqui Na borda do vaso Pronto Agora eu vou passar aqui Um arame aqui Fiz Um Lzinho No arame Vou colocar ele aqui Nessa posição aqui Aí vou segurar o arame aqui Assim E vou rodando a máquina Aí chegando aqui Eu faço do mesmo jeito Eu vou fazer aqui um L E eu vou fixar pra dentro da massa Vocês podem perceber pessoal Que a textura da massa Já mudou já Tipo uma massa Como se fosse textura de bolo Assim ó Pode ver que está mais Mais cremosa Agora vamos jogar no vaso Novamente O bom pessoal da gente trabalhar no torno E usar aí o gabarito Que nem a Jana está mostrando aí A gente não tem que se preocupar pessoal Com a massa né Porque quem tira o excesso de massa todinho É o gabarito Que nem vocês estão vendo aí Agora eu vou puxar o gabarito pra trás E aí E aí E aí E aí E aí E aí e agora vamos pegar aqui o pé pessoal e vou marcar aqui ó aí fiz essa marcação vou pegar aqui a colher e vou tirar aqui um pouco de massa aí fazendo isso eu vou pegar o pé e vou trazer ele para cá vou dar uma molhada nele aí aqui eu vou centralizar ele aqui no fundo do vaso né o pé vou colocar dois dedos aqui ó dois aqui aí eu vou conferir para ver se está combinando né vou botar ok esse tanto aqui já dá já vou botar mais um pouquinho aqui pronto e aqui não está nivelado aí eu vou pegar minha mão aqui ó minha mão e vou empurrar o pé aqui ó porra ele para o lado de cá fazendo a leve pressão a palma da mão pode ver que ficou é nivelado agora então vai colocar uma massa mais consistente para fazer a junção do pé do vaso com o vaso para não ter perigo de se soltar e aí agora vou pegar uma palhetinha dessa aqui ó essas palhetas pessoal tem um vídeo aí na playlist do canal e lá eu tô ensinando como fazer esse tipo de palheta um cãndi pvc e aí E aí E aí abre 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 E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. Lembrando que tem que pincelar com movimentos leves para poder o acabamento ficar uniforme. E assim ficou pronto. Pronto pessoal, terminei de fazer o vaso que nem vocês estão vendo. Agora eu vou pegar aqui esse cano de 40 e vou furar ele aqui. Pode ver que ele foi furado. Tirei até o excesso de areia. Bem pessoal, depois eu mostro para vocês desenformando ele. Bem pessoal, ontem eu fiz o vaso e hoje eu vou estar molhando ele. Já molhei pela manhã, já molhei a medida e agora vou molhar novamente. Porque pessoal, que nem sempre eu falo para vocês, quanto mais a gente molha o vaso, mais o vaso ele fica forte. Então é isso aí pessoal, quando for amanhã eu volto desenformando ele aí para vocês. Bem pessoal. Bem pessoal, Jana falou que ali tem uma caixa de maribona e ela quer que eu tire. Bem pessoal, bom dia a todos. É por conta e risco dele viu. Eu só comuniquei que tem ali aqueles maribones fura olho. Esse aí pessoal, esses maribones, é aquele que ele só vai no olho da pessoa. Vou estar mostrando de pertinho para vocês aí. Eu espero que ele não pegue no meu olho agora. Esse maribone aí pessoal, que eu vou tirar ele agora. Depois ele não diga que se o maribone pegar no olho dele, como é que ele vai fazer o vaso? Com os olhos inchados. Sem não viu. Aqui pessoal, peguei ó. Os maribones estão tudo aí ó. Eles estão extremamente agitados. Esse tipo aí, só vai aqui ó. No olho da pessoa. Mas consegui tirar, tá vendo Jana? Pronto, agora eu vou levar ele para ali para frente para soltar. Vem aqui. Eu vou para ali ó. Eu vou soltar ali e vou fazer carreira para ele não me pegar. Fica aí Jana que eu vou para ali. Eu sei não. Pronto pessoal, consegui soltar aí. Os bichinhos ali. Ainda bem que estão todos vivos. Vamos lá. E aí pessoal. Sejam todos bem vindos aqui a nossa casa. Essa aqui é a frente da nossa casa. Depois de reformada pessoal. Depois da enxante. Olha só pessoal. A frente da nossa casa é essa aqui ó. Depois da reforma ficou assim. Aí vocês podem ver pessoal. Que a minha casa aqui ela ficou bem funda. Olha aqui ó. Pode ver que a garagem ela ficou bem alta. Mas eu vou descer aqui ó. Pode ver que a casa ficou. E nem vocês estão vendo aqui ó. A casa ficou bem funda aqui. Depois quando eu levantei aqui esse patamar. Pessoal, hoje a gente vamos desenformar aqui o vaso. E eu vou estar mostrando para vocês. Como é que ele ficou aí. É. Estou aqui com a ajuda aqui do nosso amigo aqui. Vizinho aqui. Joelso. Ele é professor. Mas hoje eu arrumbei aqui uma pessoa para ele. Que é para ele me ajudar aqui ó. A retirar o vaso aqui junto comigo. Vamos lá Joelso. Pronto pessoal. Chegando aqui eu vou estar utilizando aqui essa marretinha de borracha né. Ela está descolando aqui a placa aqui ó. A placa está colada. Eu vou só pegar o martelão de borracha e vou bater aqui ó. Fazendo isso. Agora chegando aqui pessoal eu vou só dar o acabamento aqui. Cortar esses pedaços de arame aqui né. E lavar o vaso. Aí já cortei um pedaço pessoal. Agora eu vou cortar esse outro aqui ó. Pronto aí fazendo isso. Aí eu vou pegar aqui essa pedrinha aqui ó. Para dar o acabamento aqui na borda do vaso. Pronto pessoal. Terminei de lavar o vaso. Quando for daqui a pouco eu. Mostro para vocês como foi que ele ficou depois de dar o acabamento. Agora eu vou aqui agradecer aqui o meu amigo aqui Joelso aqui. Que foi ele que veio aqui me dar uma ajuda aqui. Para a gente está tirando aqui esse vaso aqui. E está mostrando para vocês. É isso aí pessoal. Obrigada aí Joelso. Se quiser a nova profissão. Obrigada. Bem pessoal. Que nem eu estou mostrando para vocês aqui ó. O nosso vaso dessa semana foi esse aqui. Vocês podem ver que é um vaso simples. Mas é um vaso bem bonito né. Agora eu vou estar mostrando para vocês aqui por dentro aqui pessoal. Como foi que ficou aqui o acabamento. O acabamento do nosso vaso ficou assim pessoal. Pode ver que a borda dele ficou toda por igual ó. Trabalhando no torno ele sai sempre o vaso perfeito. Que nem vocês viram aí. E o nosso próximo vídeo pessoal. Vai ser aquele vaso ali ó. O nosso próximo vídeo vai ser ensinando como fazer aí esse tipo de vaso. Agora falta só terminar de editar. Quando for sábado a gente está com ele já postado no canal já. Mas é isso aí pessoal. Falei no começo desse vídeo pessoal. Que eu tinha aí um comunicado para falar para vocês. É o seguinte. É a gente aqui. A gente está exposto né pessoal. Que nem vocês sabem. A gente está para receber crítica e elogios. Mas ultimamente a gente anda recebendo bastante crítica né. De algumas pessoas que não tem aí o que fazer. Que fica conversando besteira. Sem conhecer a minha esposa. E fica aí metendo aí o sarrafo em cima dela. Escolhemando com ela. Eu não né. Porque eu estou aqui. A pessoa poderia muito bem estar me agredindo e tudo. Mas sempre sempre eu estou levando aí algumas alfinetadas né. Falando sobre o meu vocabulário. Mas eu não sou professor de língua portuguesa. Simplesmente eu sou professor de arte. Mas é isso né. Vamos deixar aí esses pessoal de lado. Mas falando né. A respeito. Que a minha esposa ela ficou bastante chateada né. Eu quero falar para vocês pessoal. Que fique todos tranquilos. Não vamos desistir do nosso canal. A gente está aqui firme e forte. O comunicado que eu tinha para falar para vocês é esse aí. Que a gente não vamos desistir do nosso canal. Por causa de pessoas inúteis né. Bem pessoal. O abraço da nossa família Quintal da Arte. Hoje vai para vocês que acompanham a gente aqui pelo Brasil. E para todos os países de fora. Como Argentina, México, Peru, Alemanha, Inglaterra, Estados Unidos, Espanha, Paraguai e outros países mais África né. Na Suécia, no Canadá também pessoal. É assim. Que bom saber que existe muitos seguidores de outros países né. Prestigiando o trabalho de Ivan. A gente fica muito feliz com isso né. Por isso né pessoal. Que a gente se dedica para fazer um bom trabalho para vocês entendeu. Embora as críticas né. Que crítica a gente sabe que a gente precisa de crítica para poder. Quando é crítica construtiva é ótimo. Mas quando é para fazer bullying né. Aí é complicado né pessoal. Tenho necessidade de aparecer. Entendeu. Eu não sou a professora. No caso assim o professor quem está passando conhecimento é ele entendeu. A minha parte é ajudar ele como esposa né. Colaboradora. Mas eu não tenho necessidade de estar aparecendo em vídeo. Eu também não tenho obrigação de falar português corretamente não. Porque eu não sou professora de língua portuguesa. Aliás não somos né. Então assim fica complicado né. Mas que bom né. Que a maioria entendeu. Não geram palavras de incentivo né. Incentivaram né. Para a gente continuar com o nosso canal. Para a gente não desistir. Pois é né. E que bom também saber que o trabalho do Ivan. Está fazendo a diferença para muitas famílias né. Que nem muitas pessoas relataram né. Que está fazendo a diferença nesse período de pandemia. Que está todo mundo com a situação complicada. Só não está quem é milionário, bilionário né. Que não é o nosso caso né. Mas a maioria da população né. Que é carente entendeu. E é de trabalhadores. Precisa gerar renda né. E muitas pessoas estão tendo uma renda agora nesse momento. Porque aprenderam a fazer vaso com o Ivan. E estão colocando em prática. Então por isso a gente fica feliz né. De saber que a gente está fazendo a diferença para essas pessoas. Mas é como o Ivan falou. A gente não vai deixar de fazer o nosso conteúdo né. Por causa dessas pessoas não. Então é isso aí pessoal. Se vocês gostaram desse meu trabalho aqui. Vocês deixem aquele joinha já compartilhando né. Quem não for inscrito no canal pessoal. Que nem sempre eu falo. Se inscreva no canal que não paga nada. Não esqueça de acionar aí o sininho aí. Para poder estar recebendo aí as notificações. Temos muitas coisas por aqui para estar aí apresentando para vocês. Então é isso aí pessoal. Desde já agradeço a todos os comentários de vocês aí. Comentário positivo. Que nos ajudaram bastante. Nos fortaleceram né. Então é isso aí pessoal. Vou ficando por aqui. E até o próximo vídeo. Tchau pessoal. Muito obrigada. Até o próximo vídeo. Quintal da Arte. Comente, compartilhe e deixe seu like.